Música Fazer um reparo, eu costumo brincar sempre, até falo tantas vezes, uma mentira quando se fala tantas vezes, passa a ser verdade, eu não sou carioca, eu sou de Chaves, eu vejo o final do ano e falo assim, vai cantar as miúdas, não dá muito resultado. Eu tentei fazer aqui uma coisa diferente, até quando fui contactado com o Daniel e o Bruno para falar com o TEDx, eu vou te dar uma espera nisso, eu faço muitas palestras mais voluntárias de intervenção que eu faço, que é a criatividade, o Martinho e o Heidel, que são publicidades não convencionais, e eles me chegaram na frente com o TEDx e iam dizer, ei pá, temos um TEDx, publicidade, não sei o que está tão, urbanismo, blá blá blá, e eu não percebo bolha de urbanismo, não percebo bolha de arquitetura, não percebo bolha de muita coisa, não percebo muita coisa de muita coisa. Então comecei a pensar e percebi como é que eu ia ser relevante de cá. Então antes de colocar uma apresentação que poderia ser de alguma forma interessante, ou relevante mais do meio do meu trabalho, ou de uma ação ou outra que pudesse estar feita, eu tentei fazer uma coisa que é o que eu acho que já foi falado aqui, tocado, mas nunca de forma tão frontal, que é que a criatividade tem a ver com o risco, o risco inerente, ou seja, eu tentei fazer aqui a primeira vez que faço uma apresentação a capela, não vou ter risco a slides, não vou ter apoio aos filmes, não vou ter apoio à música, porquê nenhum. Esse meu sotaque é um bocado estranho, já não é nem brasileiro nem português, eu vou contar aqui mais ou menos uma história que é uma coisa que me tem preocupado um bocadinho. Eu vim para cá de fato quando tinha 17 anos, meu pai teatro em domingo, nasceu no Rio de Janeiro, estudei num colégio francês daqueles megabetos, e que tinha logo, logo de partida uma relação conflituosa com a própria escola, com a minha relação de miúdo, do Rio de Janeiro. Um pai português, meio autoritário, chato, não sei o que, e uma escola que me obrigava a cantar marseiese, não sei o que, e a identificação de brasileiro enquanto eu era, que eu estava Chico Buarque com seis anos que eu via minha mãe e meus avós a cantarem. Isso criou aqui uma série de dúvidas, e eu acho que, eu costumo brincar, eu não tenho passado, eu tenho cadastro, porque as porcarias que eu já fiz com a minha mãe não lembram ninguém, ela vai morrer um bocado mais cedo, minha culpa, eu assumo isso. E isso criou em mim essa relação de escola francesa, pai português, sendo brasileiro, a uma série de questões e séries de confrontamentos que eu tive durante a vida. Entretanto, como tinha aquela situação na escola ser francês, em casa ser português, e a distância de ser brasileiro ficava dentro do colégio para casa, eu comecei a sempre a rejeitar tudo que era exterior, e comecei a colocar sempre isso, sempre na minha vida como no mundo, América do Sul, América do Sul Brasil, Brasil Rio de Janeiro, Rio de Janeiro não é meu quarto, e ficava muito enfiado na minha caixa. E o que eu vejo em alguns TEDs que já fui, em algumas palestras que falo, independentemente dos pontos, das características que cada TED tem, as pessoas falam muito sucesso, felicidade, sei lá, chegar, topo e não sei o que e tal. E a minha preocupação, sempre que eu vi em Portugal e que a vida tem me ensinado, é a questão do caminho, e é mesmo o caminho que eu achei que podia ser traçado aqui para vocês, porque o caminho tem várias situações para o caminho, o caminho pode ser para a vida, pode ser o relacionamento profissional, o caminho da própria relação que a gente tem com as pessoas. E eu vejo muito poucas pessoas interessadas em perceber de fato o caminho, quando a gente foi agora para o restaurante, eu comecei a pensar e achei bonito o gajo lá, a testação na bateria, uma casa aquela mais pitoresca, enfim. Eu fiz agora em abril o caminho de Santiago de Compostela, e eu sou ateu, graças a Deus, eu não tenho qualquer filiação, essa frase não é minha, é mesmo, sei lá, foi um poeta brasileiro que falou e eu assino em Riste, eu não tenho qualquer filiação e respeito todas elas. Aliás, eu não tenho relação com a religião, por um simples fato que fui criado numa família católica, apostólica, romana, e todas as questões do catolicismo não aceitar os outros que haviam à volta, fez-me pensar, ó, pá, eu não quero ser isso. Eu nunca percebi porque uma hóstia é sagrada e uma galinha numa encruzilhada é macumba e isso é coisa profana. Para mim, a hóstia e a coisa são situações que são inerentes a cada religião, ou seja, não tem aqui qualquer, não tem que julgar se eu acredito que uma hóstia me salva ou quem fala com o senhor, a galinha ou a formiga se fala para o outro, é importante. E o que, voltando atrás, o que eu percebi é que falando com pessoas, vendo em TED e vendo no dia em geral, acho que há muito pouca preocupação naquilo que mais me interessa, que é o trajeto em que a gente parte de um ponto ao outro. Eu desde cedo pensei um bocadinho na linha da vida e partilhei essa informação para vocês, que foi um bocadinho precoce. O meu avô nasceu no dia do aniversário do meu avô, eu nasci no dia 2 de março, ele era o meu avô materno e ele morreu quando ele tinha 7 anos. E eu lembro da ideia que eu tenho quando ele morreu, ele era um cara extremamente vocacionado para a sua família, para a sua cidade, ele construiu, ele era um bocado marceneiro, então construiu as casinhas todas, a igreja, não sei o que, e quando ele morre, há uma situação que o avô falava aqui com dois colegas aqui no almoço, estava eu com a minha mãe, que ela tem uns olhos vivos fantásticos que eu não herdei, que é a cara do meu pai, eu sofri, é verdade. E lembro de estar com 7 anos, eu olhei para minha mãe, estava com a mão dada para ela, o avô morto na minha frente, e eu olhei para a cara dela. E ela olha com aquele sorriso mais estúpido, que é o normal, que é alguém que perde o pai, e olha para baixo, e sorri com aqueles olhos verdes dela, que eu não herdei, e fica assim. E nisso chega uma senhora, e eu adoro isso por ela, né, perdeu o pai e consegue sorrir para o filho. E chega uma senhora que diz uma coisa mais ou menos assim, seu pai foi um homem bom, soube viver e soube morrer, sempre definido a sua família, a sua cidade, a sua comunidade, e ao percurso que ele viveu. E eu sempre tentei acompanhar-me nisso, na questão de me preparar para todo o caminho, para chegar a um dia e ser um homem bom, para morrer, para conseguir chegar ao limite, ao estandarte que aquele sujeito foi, esse sujeito é o meu avô. E quando eu fiz agora o caminho em Santiago de Compostela, e foi pela única questão que foi andar, eu percebi uma coisa intrínseca ao próprio caminho, que é, as cidades embrutecem as pessoas. E isso, eu acho, eu constato isso constantemente. Eu nesse momento não tenho carro, tenho uma Vespa, e às vezes ando de bicicleta, eu gosto muito de andar a pé. E já vi situações em que pessoas que estão em bicicleta, tratam mal o pedestre, quando estão na moto, tratam mal da bicicleta, quando estão no carro, tratam mal da bicicleta e no caminhão, e assim vai para fora. No lugar do avião, cospe no pessoal lá embaixo. Não faço ideia. E o que é engraçado é que eu me preocupo muito com essa situação, em que as pessoas começam a entrar numa ordem, e que foi um bocado aqui, falado com o Pedro da Viarco, aquela questão do qual é a gestão, dá muito trabalho, vende-se, não sei o que, não interessa, dinheiro do bolso e siga. E o que eu acho que é muito importante, de fato, é aquilo que ele está fazendo, ou o que outras pessoas estão fazendo. Qual é o processo, é que modo a gente vai conseguir chegar lá. A minha avó, que, como o meu passado, é muito importante para o meu presente, que é de ser para o meu futuro, daí a tal interligação, que eu acho que pouca gente tem feito isso. Essa galera, até sou de ser estúpido, mas eu falo isso pela minha rede de contatos, me dizia sempre uma coisa que eu ainda hoje carrego comigo. Eu era um moleque muito chato, brigando, não sei o que, e ela me dizia, está chateado, moleque. São dois trabalhos, ficar chateado e voltar a ficar alegre. E é interessante isso, porque quando eu tenho um problema, e eu tenho muitos problemas, aliás, a minha profissão é resolver problemas, eu trabalho com problemas de marketing, comunicação, de vendas, enfim, de várias marcas e clientes, grandes e pequenos, sempre que eu tenho uma situação que é um 31 que eu não consigo passar, eu tento perceber, está chateado, moleque. São dois trabalhos, ficar chateado e voltar a ficar alegre. E isso me ajuda a tentar perceber que, pelo menos, eu não vou me desgastar nisso. O que eu acho interessante é que, e falo muito isso com alguns amigos, as pessoas tendem a ficar muito fixadas naquilo que elas não têm. E elas não têm por quê? Porque, em vez de trabalharem a parte toda que está a passar por aqui, estão sempre a pensar aí, pá, quando acabar o TEDx, eu vou ter que jantar, que vai ser fixe. Ou quando eu conseguir aquele emprego, não sei o quê, eu vou ser promovido, não sei o quê. Quando eu acabar a faculdade, eu vou arranjar o emprego, depois eu arranjar o emprego, arranjar o namorado, namorado, não sei o quê, todas eu ter filhos, e vou sempre adiar o meu período de vida. A minha felicidade está sempre lá, colocar. Quando me pediram para fazer uma apresentação, eu achei estranho, porque eu não sei ainda como é que posso me apresentar, eu já filmo muita coisa. Eu sou brasileiro, eu sou português, eu sei cantar marseillaise, isso não vale a ponta de um chavo, não me interessa nenhum para isso. Estudei 12 anos francês e não faço ideia de falar francês, o que é uma estupidez, mas por quê? Por todas essas situações que foram passadas para trás. Eu vejo muita gente e muitos amigos meus, aquilo que me preocupa, que é a questão da tristeza inerente que todos temos. Hoje em dia, todo mundo tem os miúdos, como eram miúdos que eram arteiros, que só faziam besteira, não sei o quê, agora são todos, como é que se chama aquilo, que é o miúdo como é, é imperativo. Hoje em dia, todo mundo é imperativo, hoje em dia, todo mundo é, eu namorei uma psiquiatra e todo mundo tinha esses esgotamentos, não sei o quê. E tento passar para trás e pensar, obviamente que há uma série de fatores sobre isso, mas tento passar para trás e pensar o que a minha avó, a minha bisavó, que ela trabalhava três vezes mais do que hoje, a gente trabalha com recursos menos que hoje nós temos, e que se calhar não tinha sequer tempo para pensar nisso, e é siga, vamos embora e bola para frente. Não estou a defender aqui que elas viviam melhor ou pior que a gente, não estou a defender aqui que, ok, vamos desligar as televisões, vamos desligar a internet, vamos voltar para trás. O que é interessante é que eu aprendi com o caminho, é que não importa aquilo que a gente está fazendo, se a gente conseguir se orientar e perceber aquilo que é, quem a gente é, e a principal pergunta é mesmo essa, quem é que nós somos e o que a gente quer fazer aqui, o nosso sucesso passa a ser disparo. Eu quando saí da Vodafone em Portugal, de um cargo muito interessante, em que eu respondia diretamente a um diretor, uma daquelas posições mais que você quer, e que disse que ia sair para abrir uma agência de publicidade, e que pronto, ia tentar o meu caminho, o meu chefe perguntou, ah, mas você está maluco? E se você, e se você, e se corre mal? E eu respondi, se corro mal, pego o meu currículo, faço uns quantos a quatro, mando umas fotocópias por aí de arranjar um emprego. E ele me responde, não, não, se corre mal, fala comigo, volta para cá, volta para Vodafone. E eu pensei, vai, então, assim não é assim tão difícil. Às vezes, e é por isso que eu tento trazer aqui da forma mais, se calhar mais, não quero acreditar que foi liviana, mas a forma mais simples de vocês, daí eu não ter trazido a questão do PowerPoint, não ter trazido qualquer recurso, é mostrar mesmo o ponto que eu acredito, que possa ser relevante, pelo menos que é para a minha vida, e que eu vejo que alguns amigos meus, estão nessas questões mais basilares, preocupados muito na forma ou no conteúdo, de quando chegar, esquecendo do giro, que é o período que a gente passa junto, ou que a gente está a desenvolver um processo, todo um processo. Não tem, assim, uma conclusão muito, muito acertada sobre essa situação. E achava interessante trazer esse ponto de discussão para vocês, para perceber que, às vezes, a questão do sucesso, que nos empregam, que falam que ganha dinheiro, faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro, cria, a gente até pode comprar essa visão, mas cria nos processos completamente instrutivos, a nível do ponto de vista psicológico e pessoal, internos. E posso arremetar com uma situação, que tinha uma amiga que trabalhava numa grande consultora, e um dia, isso foi para aí uns dois anos, ela era mais nova, e há um daqueles caras já espetiós, não sei o que, que trabalham, e eu também trabalhei em multinacional, sei bem o que é essa carga pseudo-psicológica que são colocadas, e o sujeito estava fazendo um brinde, a falar para mim, para o grupo, para a plateia inteira, a dizer que tinha comprado um Porsche, que estava tudo satisfeito, e eu acredito, o carro é bonito e tal, e que aos 40 não precisava trabalhar, que já estava aposentado. Sendo que eu conheço perfeitamente a ordem de trabalhos dessa empresa, e a cultura dessa empresa, são tipo trabalhar 14, 15 horas por dia, sábados e domingos e siga, não sei o que, você fica rico, você não tem tempo para gastar, você só junta. E eu tenho um grave problema, que às vezes penso, e acho que estou a pensar, mas falo. E quando o sujeito me manda aquela, quando eu tiver 40 anos, já não preciso trabalhar, já estou aposentado, eu soltei. Daí você 41, você tem um ataque cardíaco e morres. E de fato, eu não queria falar isso, levei um topecão dessa minha amiga, e as outras caras todas olharem para mim, e eu acho que tive uma série de situações problemáticas no futuro, eu acho que foi voodoo da parte dele, ele deve chegar numa macumba. No fundo, eu queria tentar passar isso para vocês mesmos, é mostrar que se nós todos pensarmos intrinsecamente daquilo que somos, e se temos coragem um bocadinho, papai, não estou a falar, tem que mudar de vida, vamos agora todos nos pedir, fazer não sei o que tratar, perceber realmente daquilo que a gente quer, aquilo que a gente gosta, e a forma como a gente se interage com o meio, com o nosso percurso, a gente vai ser muito mais sucedido que aquilo que a gente pensa. Obrigado. Espero que vocês tenham sido tão líricas como o nosso percurso. Obrigado. Obrigada.